De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar, ao seu contentamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, a angústia de quem vive Quem sabe a solidão, o fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure E o que eu queria dizer, Morgana Depois disso tudo que a gente viu aqui É que você não está mais sozinha E que sua vida a partir do dia de hoje Sabe, você possa olhar para tudo isso As amiguinhas todas lá embaixo, a turminha Deus é tão bom, né gente, que ele mandou a bênção Tudo de uma vez É isso Você nunca esteve sozinha Eu, com 38 anos Confesso que meu coração está grato Muito grato A Deus Por tudo que ele tem feito Por tudo que ele ainda vai fazer Eu quero te dizer Eu quero te dizer muito obrigado Obrigado por ser uma pessoa tão maravilhosa Um homem que eu admiro, que eu respeito Que eu tenho muito amor, carinho E que eu quero dividir todos os dias da minha vida Talvez para muitas pessoas O casamento não tem tanta importância Tanto significado E para mim sempre foi um propósito Um propósito de vida Um propósito que Deus colocou no meu coração E eu sou muito feliz Por ter encontrado você Por ter te conhecido E por tantas experiências maravilhosas que nós vivemos Muito, muito obrigada Te amo E muito obrigada mais uma vez Estou muito feliz Jânia, pode beijar a Neiva Don't let the sloth you have supply Live for another day